Ah, tem dias que eu me esqueço do que há por trás da máscara. Eu usei uma máscara por muito tempo e esqueci do rosto por trás dela. O que você vê quando se olha para o espelho? Um desconhecido? Um mero estrangeiro? Ou você precisa olhar além do reflexo que o espelho te mostra para enxergar o que há dentro de si mesmo? Eu sei que é difícil se esconder quando não se tem quase nada para mostrar. Mas, independentemente de tudo, quem é você? Quem é você quando não tem ninguém te observando? Quem é você quando está com aquela pessoa amada, com seus amigos, com seus pais? Quem é você quando está com insônia naquela madrugada de domingo? Olha, eu sei que às vezes pode ser difícil aceitar que essa é a nossa primeira e última chance de se conhecer, de mergulhar no desconhecido. Mas, nesse pequeno período em que estamos vivos, quem você decidiu ser? Ou quem você deixou de ser? Que ser eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas eu penso ser tanta coisa E há tantos que pensam ser a mesma coisa Que não podem haver tantos Gênios? Não Não, não, não Torna-te quem tu és Ou quem deveria ser Não se esconda Não se limite por usar uma máscara ilusórios que esconde sua real face Sabemos tão pouco do mundo Sabemos tão pouco De nós mesmos Como chegamos Pra onde vamos O lance da vida não é o destino Mas a viagem Não é quem você decidiu ser Mas sim aquilo que sempre foi Mesmo que Não aparenta ser Vai lá e faz o que tu quer Se quiser sorrir Sorria Se quiser chorar Chore Não conseguir sorrir Não se preocupe Escolha se você quer ser protagonista Ou espectador da sua vida Vendo ela passar diante dos seus olhos E Não conseguir mudá-la Por puro medo de ser feliz Consegue se encarar pro espelho E enfrentar o auto julgamento? Consegue falar com alguém Sem criar uma falsa ilusão De quem você é ou aparenta ser? Consegue falar com aquela pessoa Que fez você se olhar com outros olhos No espelho? Sim, aquela mesma Consegue falar com ela Tudo o que sente por ela? A vida é um jogo E o que conta É a experiência que tu teve Tudo o que você viveu e vive até a morte Tudo aquilo que você viveu e vai viver Até o grande desconhecido Mas não se preocupe Você ainda tem uma longa vida até lá Tente sair um dia na rua sendo chato Outro dia sendo a pessoa mais agradável do mundo Tu não sabe quanto tempo te resta Eu não sei quanto tempo me resta Se me fosse dado mais um tempo Mais uma oportunidade Eu nem olharia o relógio Eu iria até meus amigos E diria o quão importante eles são pra mim Eu iria para aquela pessoa E falaria o quão incrível ela é Faça isso Lá na frente Vamos com meu sushi Rindo de tudo isso E você? Conseguiria apontar o dedo para o espelho E suportar o peso Do auto julgamento? O que é que você viveu?